Se envolveu pro maloqueiro, ficou apaixonada Quer me dar xereca em plena madrugada Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade Vou brotar daquele jeito, te socando com vontade Bota aqui na minha base, que hoje vai ter sacanagem Faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Hoje eu sendo pra você, só pra mim ser desfaz Hoje eu sendo, 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 sendo pra você Pôde socando, 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 socando com força Pôde socando com força, pôde socando com força Ai, 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 pode socar de verdade Vai, 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 soca só pra comandante Maxwell CTS, ou Mural de Nova Canaã, Bahia Se envolveu pro maloqueiro, ficou apaixonada Quer me dar xereca em plena madrugada Vou brotar daquele jeito, te soca com vontade Vou brotar daquele jeito, te socando com vontade Bota aqui na minha base Que hoje vai ter sacanagem Faz tudo que eu mando, mata toda minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Hoje eu sendo pra você, só pra mim ser desfaz Hoje eu sendo pra você, só pra mim ser desfaz Pôde socando, 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 socando com força Pôde socando com força, pôde socando com força Vai, ai, ai, pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Ai, 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 pode socar de verdade Vai, vai, soca só pra comandante Bom dia da chefia, vai Bom dia da chefia, vai Eu sei que tu quer, e eu vou te dar Viajar no meu macete e ficar doida pra sentar Só porque eu sou novinho, boto, boto com pressão Fica doida quando vem o tamanho do piracão Ai, meu Deus, que o pau e morre Ele é novinho e já tem Piracão Ele é novinho e já tem Piracão E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem Piracão E você vai me dar Eu sei que tu gosta, gosta do meu Eu sei que tu gosta, gosta do meu Agora eu sei que tu tem E você vai me dar Maxwell C.T.S. O Moral de Nova Canaã, Bahia São Pé com o Pai Quem tá falando é o Sam Clay Eu sei, eu sei que tu quer E eu vou te dar Viajar no meu macete Fica doida pra sentar Só porque eu sou novinho Boto, boto com pressão Fica doida quando vem o tamanho do piracão Ai meu Deus que o Paul e o Nor Ai meu Deus que o Paul e o Nor Ele, ele é novinho e já tem Ele é novinho e já tem E agora eu sei que tu tem E você vai me dar Tu tem 15 anos e já tem E agora eu sei que tu tem E você vai me dar Eu sei que tu gosta, gosta do meu Eu sei que tu gosta, gosta do meu Piracão, por eu sei que tu tem Piracão, você vai me dar Piracão, por eu sei que tu tem Piracão, você vai me dar Piracão Bom dia da chefia As piranha tão louca, tão louca de bala Então desce sua gostosa vai, vem jogando a raba Do jeito que cês sabe que eu gosto Tu falando vai, me bota, perde no tapa na cara Então desce com a porra da perereca Tem que ver as penas, tem bola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, deixa eu amar A carraba em mim, a carraba em mim A carraba em mim, a carraba em mim As piranha trepam, 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 trepam As piranha 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 trepam, trepam, trepam As piranhas trepam, 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 trepam As piranhas trepam, trepam, trepam Maxwell Cedês, o mural de Nova Canaã, Bahia Samba é quanto play Quem tá falando é o Sanclay As piranhas tão loucas, tão loucas de bala Então desce sua gostosa, vai, vem jogando a raba Do jeito que cês sabe que eu gosto Tu falando vai, me bota, pede no tapa na cara Então desce com a porra da perereca Com as minhas pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Gosto muito dela, deixa a mão Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim As piranhas trepam, 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 trepam As piranhas trepam, trepam, trepam As piranhas trepam, 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 trepam As piranhas trepam, trepam, trepam Bom dia da chefia Aqui a pegada é diferente Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou brotar na sua casa, fazer o outro dia Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixar fregante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixar molhado Eu vou cair de boca e te deixar molhado Eu vou cair de boca e te deixar molhado Eu vou cair de boca e te deixa molhar Maxwell Cedez, o mural de Nova Canaã, Bahia Solta com o tuplei Quem tá falando é o Sankley Recebi uma mensagem da tua amiguinha Que hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só volta no outro dia Eu vou botar na sua casa pra não voltar aqui Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou te dar várias linguadas, te deixar fregante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Eu vou cair de boca e te deixa molhada Quem tá falando é o Sankley